Nesse mês de junho, a 95FM completou 11 anos de muita música e informação. E para celebrar, tem uma novidade. A partir de julho, o ouvinte vai contar com uma nova programação de rádio. A 95FM possui 30 kW de potência, chegando em até 60 cidades do Rio Grande do Norte e de estados vizinhos. De acordo com a pesquisa do Ibope, a rádio é líder em audiência. Líder e, por isso, dona de uma programação diversificada e que deve ficar ainda melhor. Como forma de celebrar os 11 anos da 95 dentro do grupo TCM Telecom, a direção anuncia novidades. Uma delas promete unir outras rádios do sistema TCM Telecom. A gente esperou uma data realmente significativa para fazer o lançamento. Como você já bem colocou, no dia 9 de julho, é uma data extremamente importante para o grupo TCM, a família TCM, que é o aniversário do Dr. Milton Marques. Então, mais do que merecido, iremos lançar a rede TCM com as três emissoras de rádio do grupo. A 90 em Açú, a 95 em Mossoró e a 98 em Apudi. Estarão em conjuntas a partir do dia 9. A rede TCM é uma novidade que poderá ser acessada pelo rádio, TV, também pela internet, através das mídias sociais. É uma programação diversificada e que será lançada dia 9 de julho. Com programação nova e a força de outras emissoras ligadas ao grupo TCM, a 95 promete chegar ainda mais longe. Vale a pena demais esperar todas essas novidades. A 95 sempre se supera e mostrando que o que é bom pode ficar ainda melhor. Então, vamos lá.